Mais de duas mil crianças e adolescentes foram hospitalizados em consequência de intoxicações e envenenamentos nos oito primeiros meses de 2013. Quem está aqui para falar com a gente e fazer um alerta é a coordenadora nacional da ONG Criança Segura, Alessandra Françóia. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leon. Você trouxe para a gente aí dados alarmantes, né, Alessandra? A região norte do país foi a que apresentou mais casos, 773, 34,3% e em seguida ficou a região sudeste com 732, 32,63% registros. Existe uma explicação para essas duas regiões serem as de maior registro? Então, esse número é o número absoluto, não é o número por taxa, né, ou pelos habitantes. Por isso, a região norte, por ser menos populosa, ainda tem um número, se considerar a população, está maior ainda, né, porque a região sudeste, ela é a região mais populosa. O que a gente se impressionou também nessa pesquisa é com o número de intoxicação do envenenamento por animais peçonhentos. E nisso, a região norte é a que apresenta o maior número também. Aranha, cobra, principalmente? É, escorpião, aranha e também a questão das plantas, animais peçonhentos e as plantas venenosas, que ainda bem, né, a região norte tem uma oferta muito grande. O que a gente precisa é cuidar disso em relação à proximidade da criança. Pois é, exatamente isso que eu estava pensando, quando você estava falando, quer dizer, se já sabe que na região norte há esse número maior de bichos, né, peçonhentos, que tem plantas, por que que não protegem mais as crianças, né? A nossa recomendação é tirar de perto das crianças as plantas. Então, se tiver embaixo, que a gente tire de dentro e ao redor de casa e de preferência colocar, se tiver em casa, a gente colocar no alto, né, se for alguma ornamental. E, normalmente, as plantas ornamentais são tóxicas. E, em relação aos animais peçonhentos, é uma questão também da limpeza, porque eles gostam de pó, umidade e também de alguns bichinhos que ficam em casa, como o cupim. Então, por exemplo, a aranha se alimenta, né, esse é o alimento dela, o cupim e o pó e a umidade. Então, se a gente limpar bem, afastar os móveis, livros, a gente pode evitar que isso aconteça. Olha, Sandra, qual é a planta que a criança sofre mais intoxicação? Planta que fica em casa? Então, existe uma sigla, que é C-A-L. Então, as plantas que são cabeludas, amargas, leitosas, a coroa de Cristo, por exemplo, que é uma planta bonita, né, exótica, até copo de leite, comigo ninguém pode, todas elas soltam um líquido quando a gente aperta, né? Então, se a gente explorar a nossa casa e verificar plantas que têm essa característica, a gente tem que tirar, a melhor forma seria tirar do alcance da criança. Aquele líquido branco, quando a gente quebra a planta, é muito venenoso. Ele é venenoso e eu até me lembro quando eu era criança, que era a coisa que eu mais gostava de fazer. Criança gosta de brincar como se fosse comidinha, né, com esse tipo de planta. E o problema é a questão de que as plantas que também são medicinais, isso é só uma questão de dose, né, quanto mais utilizar, mais ela pode ser tóxica também. Também tem essa, é, que coisa, hein, difícil. E a nossa casa apresenta vários riscos de intoxicação, né, porque se a gente for pensar no que a gente usa para limpar, nos medicamentos, tudo isso pode ser um risco grande. E a região sudeste, então São Paulo, apresentou muito risco da intoxicação por medicamentos e produtos de limpeza. Quer dizer que tem que ter muito cuidado aonde vai armazenar esses produtos. De um lado tem que limpar, né, e do outro, se você usa produtos de limpeza que são tóxicos, também é perigoso. Ou seja, tem que tomar muito cuidado e informação, acho que é muito importante, né. E são questões muito simples, né, o que a gente diz é que a prevenção disso está ao câncer de todas as pessoas. Se a gente colocar numa madeirinha os produtos químicos, o medicamento, né, nunca colocar perto do alimento, para a gente também não se confundir, não enganar a criança, como a gente fala. Muitas vezes não fala assim, toma o medicamento que vai deixar forte, vai fazer crescer, é gostoso. Você me fez lembrar agora uma história, que uma vez eu estava com uma prima minha, estava passando férias na casa dela e ela estava temperando o bife e conversando comigo e de repente ela pegou e foi temperar e era um detergente. Incrível. Temperou o bife com detergente. Se o adulto pode se confundir, imagine a criança e confunde mesmo, né. Às vezes alguns produtos que têm uma cara atrativa, uma cor, né, que parece iogurte. Um dos produtos mais tóxicos, inclusive, é o amaciante. Ele pode causar intoxicação bem grave. A naftalina também... Água sanitária nem se fala, né? E é a que mais acontece. Água sanitária é a que mais acontece. O gancho da roupa, né, a pessoa tem mania de botar aquelas bolinhas de naftalina e deixa solto. A criança vai lá, pega, acho que é doce, né? E uma bolinha já pode ser letal. Olha só. Tem que ter muito cuidado também com álcool, né, porque para não provocar incêndio, fósforo. E o álcool, ele causa tanto o incêndio e também a intoxicação. As crianças também se confundem que aquilo pode ser água. A gente não recomenda o uso do álcool em casa. Mesmo o álcool em gel, né? Mesmo também altamente inflamável. Exatamente. Nossa, eu estou pensando agora em tanto perigo a cetona também. A casa, eu já li uma vez também uma pesquisa falando que a casa é um dos lugares onde as crianças mais sofrem acidentes. Cerca de 80% dos acidentes acontecem dentro da própria casa. Porque é um ambiente adulto, né? Se a gente pensar pela criança, é um ambiente totalmente adulto. E o mais correto é a gente adequar a casa para a chegada de uma criança. Então, produtos químicos, tudo no alto, longe do alcance da criança. E a gente já pode ir educando a criança também. Falando para ela que esse é um produto para limpar a casa, não é para mexer. Que esse é só para os adultos utilizarem, né? Já pode ir ensinando também. É, agora, a conversa eu acho fundamental, né? Agora, eu estou falando muito da importância da informação e tal. E vocês lançaram uma campanha, né? A intenção é conscientizar mesmo quais os cuidados básicos que os pais devem ter para evitar uma tragédia. Exatamente. É uma iniciativa para tentar reduzir esses números, para informar as famílias desses cuidados simples, como colocar os produtos químicos, medicamentos, produtos de limpeza longe do alcance da criança. As plantas também, coisas simples, né? A questão de mexer, afastar os móveis para limpar, tirar o pó mesmo, para evitar também que os animais fiquem escondidos. A gente está fazendo uma campanha pela internet, orientando as pessoas nas redes sociais, tentando o alcance. A gente também fez um evento com as blogueiras, com as mães blogueiras, e que essas também levam a informação para o Brasil inteiro. Alessandra, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, linda. Muito bacana o que ela falou. A gente tem que mudar a nossa casa, transformar a casa não é do adulto, é da criança também. Obrigada.